Olá meus queridos seguidores, hoje eu vou trazer o vídeo mais importante aqui desse canal sobre óleo lubrificante veja o exemplo de quando eu troco o óleo lubrificante junto com os filtros muita gente vem com a etiquetinha lá de 4 meses então usou 4 meses aquele óleo lá do motor dela e quando vai ver a quilometragem é 1,5, 2 mil quilômetros a pessoa rodou 2 mil quilômetros durante 4 meses aí você fala, a pessoa não rodou nada, rodou pouco pra que ela quer trocar esse óleo aí? tá gastando dinheiro a tua, tá jogando dinheiro no lixo o recomendado, a montadora fala de 6 meses a 1 ano realmente é recomendado de 6 meses a 1 ano porém você se esquece que tem condições severas no seu carro o que é condições severas? são pessoas que dão partida no carro e desliga imediatamente vamos dizer, ah eu vou na padaria, vou comprar um pão lá liga, vai lá na padaria, voltou ah eu vou ali no mercado rapidinho, coisa de 3 minutos, vou e volto é uma condição severa, ah vou na casa do meu amigo e isso aí vai fazendo todo dia, ligando e desligando desligando e desligando, não dá um percurso longo o que que acontece? o óleo não consegue trabalhar na maneira correta não consegue fazer a circulação pelo carro não consegue trabalhar na temperatura correta, entendeu? por um carro ficar bom, no meu exemplo aqui, exemplo meu eu troco óleo de 6 meses a 8 meses nesse prazo aí porque eu coloco óleo para 10 mil, mas nunca chega a 10 mil chega lá entre 6, 7 mil lá nesse prazo aí porém eu só troco durante esses meses porque eu não ando em condições severas eu só ando de 10 mil a 20 mil quilômetros quando eu vou na padaria, eu vou a pé e compro um pãozinho liga quando eu vou no mercado, é mais próximo se eu não carregar peso, eu vou lá e trago a sacolinha só para não ter essas condições severas mas hoje o brasileiro não gosta de andar a pé e sempre dá essas partidinhas se você faz isso, você tem que reduzir o tempo de troca do seu óleo porque, não sei se vocês sabem, pode perguntar qualquer tipo de mecânico vai ter motores lá com 50 mil quilômetros fazendo motor 80 mil fazendo motor, carro novos você fala, a pessoa não cuida não é que não cuida, é que não sabe fazer a troca do óleo no tempo correto gera essas condições severas o óleo não consegue trabalhar porque vai gerando borras ali e ele não tem aquela temperatura para esquentar aquele óleo e juntar junto com o restante se esse óleo conseguir trabalhar legal é dificilmente o motor vai criar borra ou venisse porque vai estar misturando todo aquele óleo até aquela crostinha que estiver engrossando vai juntar com o óleo e com o tempo, vamos dizer que você vai trocar vai sair tudo de frente de pessoas que andam com o carro vai grudando um pouquinho de crosta aqui crosta aqui, borra aqui, borra aqui e o óleo não consegue fazer essa limpeza do carro por isso, tem essas condições severas aí dúvidas galera, deixe nos comentários aí perguntas, pode perguntar então se você não entendeu resumindo, se você anda nessas condições severas recomendo você trocar de 4 a 5 meses não esperar bater 5 mil quilômetros 10 mil quilômetros ou 6 meses o pessoal sempre recomenda agora se você anda percurso longo aí sim, você pode trocar de 6 meses até 1 ano aí ou é assim que bater a quilometragem 5 mil, 10 mil aí vai variar de como você anda com o seu carro então dura nosso comentário deixa o like, se inscreva e até a próxima até a próxima